Você faz tanta falta aqui, não consigo superar, não consigo suportar Eu já pensava em você, antes mesmo de te conhecer, só que agora não dá mais Eu sei, ferrei com tudo outra vez, eu sei que errei, eu sei que errei Você faz tanta falta aqui, não consigo superar, não consigo suportar Você faz tanta falta aqui, não consigo superar, não consigo suportar Eu já pensava em você, antes mesmo de te conhecer, só que agora não dá mais Eu sei, ferrei com tudo outra vez, eu sei que errei, eu sei que errei Você faz tanta falta aqui, não consigo suportar, não consigo superar Você faz tanta falta aqui, não consigo superar, não consigo suportar Eu sei... Eu sei que errei, eu sei... Eu sei... Obrigado.